Música Nesta sexta-feira, foi realizado no Tênis Clube em Cajazeiras o evento do projeto Estante Mágica, de leitura e escrita, realizado pela Escola Vitória Red. Nesta sexta-feira, foi realizado, agradeço ao apoio do Tênis Clube em Cajazeiras por sermos nos ensinados, a comunidade de profeta, a nossa, da cumprida, a construção das novas instituições, a direção e a coordenação da Escola Vitória Red. Foi sermos nos ensinados no Tênis Clube em Cajazeiras a parte da educação da Tênis Clube em Cajazeiras que, com o sentimento e reclamo, possam oportunidade de se inscrever no mundo. Sem a questão de vocês, de estudar, que sempre teremos nós um ano, mas foi na Escola Vitória Red, que disse para que eles, que disse para nós, que não há um ano com as escolas. Por fim, agradeço ao vosso pai, pelo ensino clube, apoio e por sua educação. Todos os anos, esse projeto é desenvolvido e consiste em estimular os alunos a serem bons leitores e, consequentemente, bons escritores. Nesse projeto, os alunos desenvolveram suas próprias histórias. Eles foram despertados não só a ler, mas também em produzir suas ilustrações. O projeto foi iniciado no mês de março e foi concluído agora, no final de setembro. Foi um projeto que visou despertar a criatividade das crianças e criar uma boa união entre professores e alunos. Em entrevista, a professora Giovaneide de Aquino mostrou empolgação e orgulho da realização do projeto e relatou também todo o apoio que os alunos receberam da gestão escolar. Nós estamos aqui com a professora Giovaneide Dantas de Aquino e a gente vai querer saber agora como aconteceu esse projeto. De qual foi a forma como ele discorreu durante esse tempo? Boa noite. Então, por todos os anos, nós desenvolvemos um projeto de leitura escrita na escola durante o ano inteiro. Este ano, eu tomei conhecimento desse projeto da Editora Estante Mágica, que consiste em estimular os alunos para, além de serem bons leitores, também serem bons prescritores. E o projeto, ele vem nos fornecer subsídios para que a gente possa desenvolver determinados temas em sala de aula e, a partir deste tema, os alunos produzirem a sua própria história. Com o projeto que iniciamos em meados do mês de março e estamos concluindo agora no finalzinho do mês de setembro. Nesse projeto, os alunos, eles produziram a sua história e foi revisada pela professora e depois a história foi reescrita, fazendo as devidas correções, depois passou-se para a produção dos desenhos. Cada aluno recebeu um código da editora da Estante Mágica e cada folha, a cada folha que ele ia escrevendo, ele também ia fazendo o seu desenho. Envolveu toda a escola, a parte da direção, da coordenação, das pessoas da secretaria, porque foi preciso que fossem feitas revisões, digitações. O pessoal da secretaria fez a digitação desses textos para enviar a prestante mágica e, finalmente, culminando nessa noite de autógrafo que vocês estão presenciando. Nós vamos conversar aqui agora com a professora Elisabeth Dantas da Silva. Diretora, desculpa. A senhora, podia contar para a gente o que a senhora acredita que as crianças estão sentindo hoje, nessa noite, onde elas são o foco? Elas têm nos transmitido muita ansiedade, alegria e, na verdade, uma realização individual de cada um. Porque elas foram despertadas não só em ler, mas agora de produzir a sua história, a sua ilustração, o seu livro. E, a cada dia que elas iam à escola, ficavam contando os dias, dizendo que estavam pertinho, de assinar o seu próprio livro. Isso foi encantador e nos emociona muito, porque nos traz, assim, uma confusão de realizações. E vamos saber agora também qual foi a faixa etária dessas crianças e a outra turma, que é um pouquinho maior. Qual foi a diferença entre as duas turminhas, que têm idade diferente dentro da escola? É, nós temos faixa etária, né, de três anos e a seis anos, no caso, três a cinco anos na educação infantil, e de seis a nove anos, isso dá meta a um. A diferença da educação infantil mostra-se a questão da produção da história em um todo, em um conjunto, em equipe. E, dentro da sala de aula, junto com cada professora, a professora, através das suas metodologias, com o lúdico, com o visual, elas tiveram a oportunidade de criar, juntas, todas, uma única história. Mas, o que nos trouxe, também, assim, a vibração maior, é que cada criança de três anos, quatro anos, elas tiveram a oportunidade de criar o seu desenho, a sua ilustração, aquilo que a sua mente estava vendo através da própria história. As crianças maiores, cada um produziu a sua história individualmente, como também a ilustração. Foi encantador, pra nós, tá sendo, assim, um momento ímpar, dentro das construções que temos feito. Agora, vamos entrevistar o Juan, pra saber, do senhor, o que o senhor acha sobre essa interação da criança, como a criança se sente num dia como hoje, onde ela tá sendo valorizada pelo livro que ela fez. É extremamente importante, porque no mundo digital que a gente vive hoje, cada vez tá mais difícil parar pra se ler. Então, o incentivo à leitura vai fazer com que ela tenha um pensamento mais crítico, vai fazer com que ela consiga organizar mais as palavras e consiga falar e escrever melhor. Então, a base do seu texto é extremamente importante pra isso. O incentivo à leitura, sim, sempre. Agora, representando a Câmara Municipal, aqui o vereador Rivelino Martins. Boa noite, uma alegria imensa poder participar de tão importante ato educacional, cultural, literário, que essa iniciativa da Escola Vitória Régia, de provocar o desenvolvimento de crianças e adolescentes para o hábito já de escrever. O projeto chamado Estante Mágica é algo extraordinário, que assim, me deixou um pouco animado nesse momento difícil que vive o Brasil. O país está vivendo uma situação muito difícil, uma crise nos diversos setores das políticas públicas e a gente encontra aqui um caminho através dessas ideias da Escola Vitória Régia que desenvolve um projeto desse, onde dezenas e dezenas de crianças já começaram na literatura. O primeiro livro... A gente sentiu valorizada, né? Como? A gente sentiu valorizada. Exatamente. A autoestima dessas crianças. Essa escola não promove só o conhecimento pedagógico para as crianças, mas é cidadania. Isso é de um tamanho, de um engrandecimento para o futuro, para a preparação dessas crianças e adolescentes. Isso é imensurável. Eu acho que está de parabéns a escola, esse projeto Estante Mágica, né? Que, enfim, uma noite memorável. Eu estou muito feliz em poder estar aqui e aprender com isso. Na condição de vereador, aprender mais ainda um pouco da importância que devemos dar à educação. Nós que queríamos agradecer o senhor por ter vindo aqui. O senhor ter perdido a sua noite, ou gastando a sua noite, com um projeto infantil, deixa o nosso coração mais feliz de saber o seu interesse pela comunidade. Muito obrigada. Eu que agradeço, porque eu estou na minha missão. E é que eu estou aprendendo, né? Estou vendo um lado bom nesse momento difícil, que é essa escola criativa que desenvolve esse projeto. Eu agradeço e felicito vocês também por estarem aqui cobrindo, eu acho que o maior evento da noite de hoje em Cajazeiras. Obrigada.